A administração do Agua Parque, Secretaria de Segurança Pública, PRD Bloco de Brasília, UNICEUV, Editec Catecote, Marataua Peitros, o jogo Fiqueira é pesante, pesamos, pesamos! É, o jogo 2x1, agora o Gênesis, o Gordbach, vai colocar fogo no jogo, né? Olha lá, o Gênesis não vai ficar empadrindo! O Gênesis, o Gênesis, o Gênesis, o Gênesis, o Gênesis, o Gênesis, o Gênesis! Felipe Cabello, número 3, a ponta da Fê, Felipe Fê!